Após ser demitida da Globo, Bruna Marquezine toma a atitude que comove o país. Bruna Marquezine é uma das atrizes mais queridas da TV brasileira. Mas uma notícia que abalua todos é que após 14 anos na Globo, Bruna Marquezine não teve seu contrato renovado. Em outras palavras, a atriz foi demitida do canal dos Marinhos. Assim como aconteceu na semana passada com Malvino Salvador que não teve seu contrato renovado também. O que muda diante a isso é que tanto Marquezine como Malvino não tem contrato mais fixo com a Globo. Eles podem trabalhar somente por obra. Se caso forem escalados para alguma novela, eles ganharão. Caso não forem escalados, não ganharão nada. Diante a situação, Bruna Marquezine tomou uma atitude que comoveu a todos. De acordo com informações do jornal Extra, que diz que Marquezine vai investir em sua carreira de influenciadora digital e reforçar ainda mais suas parcerias com as marcas. E também já negocia participar de uma nova produção em uma famosa plataforma de stream. E ainda planeje uma carreira internacional. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem Bruna Marquezine nas novelas? E aí E aí